A nossa produção separou uma foto do Paulo Ricardo, antiga. A gente vai soltar no telão. Ah, 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 ah. Não tem, eu sempre faço essa piada, Paulo. A gente tá na merda, a foto tá aqui, ó. Eu gosto de fazer isso, a gente é fodido mesmo. É, olha aqui. Você nasceu bonito e continua bonito. Foi uma vida inteira de beleza. Como é que é isso, Paulo? Fala pra mim. Assam os seus olhos, Jefinho. Isso aqui é foto de 3x4 de documento. Acho que eu tinha 11 anos. Até em foto 3x4 tu fica bonito? Que cretino, né? Ah, não faz. Por que ninguém fica bonito em foto de identidade? Olha isso. Porra, que lindo. Fico chocado. Me irrita porque é uma pessoa que deve tomar banho e sai. Ah, tomei banho, tô na rua. Olha aqui, ô, Paulo, você tá muito bem conservado. Qual é o segredo? Ar puro, uma boa alimentação ou a certeza que os boletos estão pagos no final do mês? Ar puro. Olha, eu peguei mais boleto pago aqui do que eu peguei em casa hoje, viu? É mesmo? Tá com alguma dívida agora? Tá difícil. Quatro filhos. Quer negociar? Tu tá com quatro filhos? Quatro filhos. Meu Deus, que piru fértil. Seja mais linda. Teria mais. Teria. Eu tô doido pra engravidar. Show de rock pra ser bom tem que ser igual o trem 10 horas da manhã? Lotado, cheio de gente suada, balançando a cabeça. Exatamente, exatamente. É o... É vida, é experiência de vida. É vida. É conceito coletivo. É loucura. É Brasil se abraçar, se tocar. É rock e samba. É rock e samba. É a mistura que é brasileira. É pagode, é anira. É geral num braço só. Agora é um hélito. Vamos lá? É, agora é hora de você chamar o jogo. Esse programa não é cassino clandestino, mas está cheio de jogo. É hora do jogo. Calcinha ou cueca, eu não registro. Lava a calcinha, lava a cueca, pendurando o registro para ver se ela seca. Lava a calcinha, lava a cueca, pendurando o registro para ver se ela seca. Lava a calcinha, lava a cueca, pendurando o registro para ver se ela seca. Lava a calcinha. Ok, por favor, Charlie, explica o jogo pra nós. Os participantes terão 30 segundos para tentar zunir e acertar aqueles registros vermelhos que estão ali na parede do banheiro. Êêêêêêêê від! Êêêêê vídeo! Vai pra porra! Sergirito é um receta pra fazer isso. Ô, Sérgio, qual é alguém que tenha preguiça de colocar roupa no varal e coloque no registro? Ela tá aqui. Me chama. Me chama. O olharzinho dela tá aqui. Vai. Me chama. Me chama. Me chama! Chama ela! Chama ela, então! Toda a Laranjinha. Tá animada? Tá. Tá animada. Ela vem. Elas não sabem que tu tá fazendo programa de TV. Ni physician do temOUGHl. Elas vêm no tempinho delas, hein, mulher? Qual é o teu nome, amor? Valéria. Valéria? A bandida, tá. Valéria, olha aqui. Entendeu como é o jogo, né? Sim. Dê oi pro Paulo Ricardo. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Um pouquinho mais alegre, hein, Valéria? Oi, amor! Sim, simpatia, né, Valéria? Valéria, então é isso, tá? Ocupa ali, por favor... Não, pode ser rosa, pode ser azul, aqui não tem essas coisas, não. Paulinho, por favor, vou chamar de Paulinho, que eu acho mais fofo. Claro. Pode valer? Um, dois, três... Trinta segundos. Foi, Valéria, vai, 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 vai. Não dá mole não, Valéria. Valéria! Vai, Paulo! Já acertou, Valéria? Caraca! Vai, vai, Paulo, não dá mole não. Calma, não rouba não, Valéria, tá lendo lá na frente, corre, tá quase no registro, já. Já acabou a bola dela? Ah! Meu Deus do céu! Ok, acabou, acabou! A Valéria acertou uma, o Paulo um, é que tá aqui, né? Dois, ó, agarrou aqui, ó. Quem ganhou, Paulo? Não, dois. Pendurou nas duas alças. Essa daqui também tá, ó. Então, uma. Não, essa daqui também é da Valéria, aqui, ó. Ah, é Valéria, já batou. Eita, porra! Três a dois. Paulo, eu vou dar um brinde pra ela, porque você já ganhou um, né? A gente não tá com dois, não, a gente tá com dificuldade, tá bom? Não, porque dar dois brindes, porra, ele tem dinheiro. Por favor, momento transformação. Já transformou, nada mudou, essa criatura, tua capeta se assustou. Uhul! Júnior, você tá muito gostoso! Cadê a transformação? O que que você... Fizou nada. Tá a mesma coisa? O que que fizeram em você? Nada. Ah, botaram a unha em você, que coisa mais linda, Ju. Ficou arrasando. Caramba, como é que você vai fazer pra transar? É bom pra arranhar as costas? É. Você quer mandar um recado pra alguém hoje, que depois de saindo daqui vai ter, vai ter? Hoje vai ter? Vai. Eita! Você quer dar nome aos bois? Não. Não quer? Sigilo, óbvio. Sigilo, ok. Tudo bem, mas eu vou te chamar pro Júnior, por favor. Oi, Charlie, fala. Chegaram as encomendas para o Paulo Ricardo. Nossa, que digição, pai, velho. Entrega da pizza, por favor. Já deu aquela fome e não tem muita opção Por pedir aquela pizza Com sabor, ostentação E pedindo mais... Eu queria só saber, por favor, a medida do entregador. Quando chegar na sua medida, por favor, você pode dar um pause, tá bom? Ou vai falar igual o Paulo, que nunca mediu. Ok? Aqui estamos falando de 12, Estamos falando de 16 Um pouquinho mais 18 Um pouquinho menos 17 17, um centímetro a menos que o Paulo Ricardo! Portanto, o Paulo Ricardo é o campeão Ô, Paulo, é o seguinte A gente tem uma pizza aqui com uma carinha feliz Sim Que pra quem do mundo você dedica essa carinha feliz Aqui, o pessoal de casa pode ver Pra quem você quer dedicar essa pizza? A todas as pessoas que se empenharam no combate à Covid-19 Parabéns! Parabéns! Médicos, cientistas, enfermeiros e enfermeiras E as pessoas conscientes que abriram mão da bagunça pra cuidar dos seus pais, dos seus filhos, dos seus vizinhos E que agora, graças a Deus, já estamos começando a ver a luz no feio túnel Parabéns! Parabéns pra quem resistiu bravamente É verdade, parabéns pra quem tava lá se arriscando, né? É... Eu vou dar uma reflexão agora no momento Porque quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela Mas cuidado, que a janela pode dar de frente pra casa do vizinho E tu pode dar de cara com ele pelado Gente, diante dessa reflexão, a gente tá acabando o programa Eu também fiquei apaixonado pelo Paulo, por isso que eu vou pedir pra ele cantar Você pode cantar pra gente, Paulo? Por favor Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria Aonde iria chegar